Na madrugada do último domingo, dia 19 de maio, um trágico acidente abalou a comunidade rolimorense. Uma motocicleta, modelo MT-09, se envolveu em um grave acidente na Avenida Norte-Sul, resultando em ferimentos sérios para o condutor e a passageira. Gabriel, Henrique e sua passageira, Nicole e Dias, seguiam pela Avenida Norte-Sul, sentido Santa Luzia, quando o veículo perdeu o equilíbrio e colidiu contra o meio-fio. A motocicleta que Gabriel conduzia tinha cerca de 850 cilindradas de potência, cerca de cinco vezes mais que esta, de 160. Ambos sofreram fraturas e escoriações pelo corpo e foram encaminhados à UPA para atendimento médico. Infelizmente, Nicole não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o atendimento na UPA. Já Gabriel Henrique foi transferido em estado grave para um hospital na cidade de Cacoal. A comunidade está consternada com a perda de Nicole Dias, que era moradora do bairro Planalto.